Você vai conhecer o papel de outro neurotransmissor, nesse caso, vamos falar sobre a dopamina, o que a dopamina faz, você vai verificar como o exercício e a alimentação afetam a síntese dessa dopamina. Quando eu falo em síntese, eu falo em montagem, em construção da dopamina. E você vai aprender também como esse neurotransmissor, no caso a dopamina, ela exerce o efeito na motivação e no vício. No vício, turminha. Aqui o vício, às vezes, ele é visto como algo negativo, como algo ruim, e de fato é, mas nem todo vício é ruim. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão de rotina, que é algo que é extremamente importante você ter, e a rotina é basicamente um vício, só que ela pode ser uma rotina boa, né, benéfica. Então, nós vamos falar de vícios positivos quanto vícios negativos. Bom, esses desenhos vocês já viram. Aqui eu falo sobre o sistema nervoso central, que você sabe o que é, o que o Matheus já falou, né, o sistema nervoso central. Esse que é formado do cérebro e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico, esse que está ilustrado aqui em azul, nessas linhas azuis, que enervam a periferia do meu corpo. Bom, quando eu falo em enervar, o que é um nervo? O neurônio, como está aparecendo nessa imagem aqui, obviamente aqui é um desenho gráfico, todo bonitinho, mas na realidade o neurônio é mais ou menos assim, não exatamente nessas cores, mas, mais uma vez, se você observar esse neurôniozinho, com esses pontinhos vermelhos que estão aqui ilustrados nessa imagem, eu repito, da mesma forma que é ali que ocorria a secreção de serotonina, nas sinapses, é ali também que ocorre a secreção de dopamina, é onde assentam os nossos efeitos do exercício e da alimentação. E é sobre ali que nós vamos falar também hoje, obviamente, no que diz respeito da dopamina. Aqui, turminha, eu quero só pedir muita atenção de vocês nessa hora pelo seguinte, eu deveria ter falado, talvez, na aula passada, sobre isso, mas eu esqueci. Estou falando hoje, para não, enfim, para não ficar pela omissão. Algo muito importante que vocês devem saber, quando eu falo em corpo humano, tudo, 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 tudo no teu corpo humano, ele responde basicamente com base nesses dois tipos de definições, na tua tela, tá bom? O que é isso, professor Patrôs? Ora, todo tipo de estímulo que você dá, dá um estímulo, estímulo pode ser um exercício, um treino, um pensamento, um estímulo. Você causa uma resposta, se esse estímulo for seguido durante vários momentos, durante vários momentos, várias vezes, ao longo de semanas, causa uma adaptação, tá bom? Resposta é diferente da adaptação. Por quê? Quando eu falo uma resposta ao exercício, é aquilo que ocorre no meu corpo, de forma imediata e em curto prazo. Por exemplo, vamos lá, uma resposta ao exercício na frequência cardíaca. O que que é? Basicamente, ela ia ser eleva, então, eu estou ali parado com meus 70 batimentos por minuto, quando eu começo a fazer exercício, minha frequência cardíaca, ela sobe, perfeito? É uma resposta. Ocorre em curto prazo, tanto que se eu paro de fazer exercício, depois de um tempo, a minha frequência cardíaca volta a baixar, a se estabilizar, tá bom? Isso é diferente da adaptação ao exercício no coração. Por exemplo, no teu coração, uma das adaptações, olha que bonitinho, uma das adaptações que ocorrem no exercício é a diminuição da frequência cardíaca de repouso, tá? Diminuição da frequência cardíaca de repouso. O que acontece? Ela ainda vai aumentar depois que você começa a fazer exercício, mas ela aumenta, além de aumentar menos, quando você está em repouso, ela é um pouco menor do que quando você era sedentário, por exemplo, estava em repouso, mas não fazia exercício. Então, a resposta é imediata, em curto prazo, e a adaptação, ela se dá com efeito crônico, prolongado em longo prazo. Isso é verdadeiro para todas as respostas e adaptações que o teu organismo sofre com exercício ou com qualquer outra forma de estímulo, tá bom? Isso, logicamente falando, é assim que funciona. Por que eu estou explicando isso? Ora, porque isso ocorria tanto com a serotonina, como nós falamos anteriormente, quanto ocorre com esse neurotransmissor chamado dopamina. O que faz a dopamina, professor Matheus? O que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor, ok? Ela está ligada às sensações de motivação, recompensa e prazer. Então, se algo na tua vida te causa prazer, é porque libera a dopamina, tá bom? Se não liberasse a dopamina, você não tinha o sentimento de prazer, aquele sentimento de recompensa, de vida. Não consigo explicar muito bem isso, mas cada pessoa tem o seu tipo de estímulo que causa essa liberação de dopamina. Por isso que, estando associado ao prazer mental, ele tem uma intimidade muito forte com o vício. Porque quando nós falamos em qualquer tipo de vício, turma, cigarro, bebida alcoólica, qualquer outro tipo de droga, entorpeção, vício em jogo, vício em... Enfim, imagina em qualquer tipo de vício, programa de televisão, muitas vezes que as pessoas são viciadas, porque aquele estímulo causa uma liberação, uma secreção de dopamina em regiões específicas do meu cérebro. E aquilo vai me fazer buscar de novo aquela atividade. Eu vou explicar depois pra vocês o que é o ciclo vicioso, que todo mundo fala. Beleza? O que que acontece? Antes de eu falar do efeito do exercício na dopamina propriamente, tá? Que tem um efeito muito interessante, por sinal. A dopamina, ela exerce uma influência muito forte na geração de movimento e na memória. Bom? Como na geração de movimento, professor Matheus? Por exemplo, tá? Uma das doenças que nós temos, que ocorre principalmente na terceira idade, é uma doença chamada doença de Parkinson. A doença de Parkinson. Aqui que se escreve. E essa doença de Parkinson, ela está associada a uma baixa secreção de dopamina numa região que está chamando de córtex motor. Na verdade, ela está associada à morte de alguns neurônios da substância negra dentro do cérebro, mas isso faz com que secrete menos dopamina no córtex motor. secretando menos dopamina ali, tem aquela falha na geração de dopamina, você tem problemas na geração de movimento. O que acontece com um velhinho, uma velhinha, geralmente ocorre na terceira idade, que tem doença de Parkinson, ele vai fazer o movimento, ele teme, ele não consegue controlar muito bem esse movimento, porque tem uma falha exatamente na síntese de dopamina. E um outro exemplo, para vocês verem a importância desse neurotransmissor, é na memória. Sem dopamina, você não tem memória. Ok? Sem dopamina, você não tem memória. Tanto que, é engraçado, tem um filme, muito engraçado, um desenho, do peixinho, procurando o... procurando o Nemo, procurando o Nemo, o nome do filme. E tem um dos peixinhos lá, que eu não lembro o nome dele, mas ele não tem memória. Até se alguém puder me dizer aí, vocês me avisam. Esse peixinho, ele não tem memória. Por que não tem memória? É uma espécie não secreta dopamina. É um tipo de mauzinho que não tem secreção de dopamina, logo, ele não tem memória. Por isso que os autores, no caso do filme lá, escolheram exatamente o peixe por causa disso, né? É um peixe que não tem memória porque não secreta dopamina. E algo que é muito interessante nós sabermos nesse caso, é que a síntese da dopamina, ela pode ser controlada pela atividade física e pela alimentação. Nós já vamos ver de que forma que isso pode ser controlado. Não quer dizer que quanto mais você come ou menos você come, você vai ter mais dopamina. Também não quer dizer que quanto mais exercícios você faz ou menos exercícios você faz, você vai ter mais dopamina. Não é isso. O que acontece é que quer seja atividade física, quer seja alguns componentes da tua nutrição, alguns nutrientes específicos da tua alimentação, eles podem vir a ajudar a controlar melhor a secreção de dopamina em regiões específicas do teu cérebro. E o fato de controlar melhor essa secreção de dopamina em regiões específicas do teu cérebro, o auxilinho, quer seja, não ser tão disposto a sofrer doenças neurodegenerativas, como por exemplo a doença de Parkinson, e quer seja, facilita a tua memória, basicamente que você consegue ter um melhor controle emocional. Por causa disso, eu vou fazer uma experiência com vocês aqui, por exemplo, eu vou fazer umas perguntas e você vai me respondendo. Bom? Tá. Tudo bem com você? Tudo bem. Perfeito. que dia que nós estamos hoje? 24. Ok, hoje é quinta-feira, correto? Isso. Em que ano? 2021. Perfeito. Então, são todas as coisas que você já está habituado, já repetiu tantas vezes ao longo do ano, então você sabe muito bem que ano você está. Curiosamente, se você perguntasse para uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, já teria um pouco mais de dificuldade em se lembrar. Mas vamos lá. Andriele, você... Quantos anos você tem? Tenho 17. 17 anos, perfeito. Então, enfim, você está com uma idade boa para a memória, excelente memória nessa idade. Você consegue me dizer alguma lembrança que você teve quando você estava na primeira série? Eu acho que não. Não consigo lembrar de alguma coisa específica desse ano. Não, não, eu não digo, não digo necessariamente desse ano, você está falando da primeira série do primário, né? Sim. Mas, o que eu ia dizer, assim, qualquer fato, qualquer episódio, o nome da professora, a escola que você estudava? Sim, eu lembro. A professora era Dalita, o nome dela, e a escola era Ivana Cruz e Souza. Perfeito. Então, você já tem algumas lembranças, né? Lembra de algum fato, algum episódio que aconteceu na escola? Algo específico? Alguma vez? Preciso dizer, só dizer se você lembra ou não. Sim, sim. Ok. Então, beleza. Então, nós estamos falando de episódios que aconteceram há 10 anos atrás, reais, correto? Então, você lembra da professora e tudo mais. Perfeito. É o seguinte, Andriele, agora, hoje é quinta-feira, tá? Você consegue me dizer o que você almoçou na quarta-feira passada? Não, passada? Não. Não, não consegue, né? Não, e olha só que coisa interessante. Agora, você está assistindo a aula do computador ou do celular? No computador. No computador. Ok. Então, fica olhando exatamente para a tela do computador agora e me diga que cor que é a camiseta que você está usando. Branca. Branca? Tá de meia? Tô. Que cor? Acho que é azul. Não lembra, né? Vai ter que olhar para ver. Não. Não lembra? Não lembra? Não lembra. Não lembra. Não lembra? Não lembra? Não lembra? Não lembra? Então, enfim. Por aqui nós acabamos nossa experiência. Muito obrigado. Olha só. O Andriele, eu fiz perguntas para ela de coisas que aconteceram há 10 anos atrás. ela lembrava do nome da escola. Lembrava do nome da professora. Muito provavelmente lembrava de vários episódios que aqui e agora, lógico, nós não fomos a fundo, mas episódios da infância dela. E você também que está ouvindo lembra de episódios da sua infância. Mas eu tenho certeza que você não lembra nem o que você comeu na segunda-feira. Você tem que puxar muito bem pela memória, vai ter que forçar. Muitos, para lembrar que cor de camisa estão usando, que cor de camiseta, tem que olhar. Porque não consegue lembrar de cabeça. Por que isso acontece, professor Matheus? Por que nossa memória falha em coisas que aconteceram hoje, mas não falha em coisas que aconteceram há vários anos atrás? Por quê? Naqueles episódios que aconteceram há vários anos atrás, em determinados momentos, a tua liberação de dopamina foi muito grande. Então, se você liberou dopamina naquele episódio, você nunca mais esquece. Ele cicatriza a tua memória. Por isso, o neurotransmissor que está muito envolvido em situações emocionais. Porque se você envolver emoção, você cicatriza aquela memória, você nunca mais esquece. Lógico, o que aconteceu é você acabar esquecendo em determinado momento, mas vai ser muito mais difícil você esquecer do que coisas que são feitas no dia a dia. Você vestiu tua roupa hoje, você nem se... não prestou tanta atenção, simplesmente pegou qualquer roupa e vestiu. Você comeu alguma coisa na segunda, terça-feira, você nem lembra mais, porque aquilo não foi tão marcante. mas se você lembrar do que você jantou no último Natal, talvez, ou, enfim, episódios muito específicos que já aconteceram há mais tempo, nós conseguimos lembrar com mais facilidade, porque envolveu maior secreção de dopamina em uma região muito específica do cérebro, chamada hipotálamo. Essa região não é do córtex, como vocês estão vendo do cérebro aqui, mas fica mais ou menos nessa altura em uma profundidade maior, então fica lá dentro do cérebro. Perfeito? Então vamos ver agora como é que o exercício modula isso. Bom, turminha, imagine que aqui eu estou em uma situação de repouso, perfeito? Então, quando eu estou em repouso, o que acontece é que o meu cérebro ele continua secretando dopamina, da mesma forma, dopamina ocorrendo por todos os meus neurônios em todos os momentos. Mas a diferença é que quando eu começo a praticar exercício, como nesse caso aqui, essa secreção de dopamina ela viaja mais ou menos nessas direções aqui, dentro do cérebro. Eles passam por várias regiões, como por exemplo o córtex motor. Esse aqui, o córtex motor é a parte do cérebro que envolve o movimento, que gera o teu movimento. E como é óbvio, todo tipo de exercício ele tem um movimento muscular. E quando eu faço isso, maior dopamina é secretada aqui nessa região, e isso aumenta ainda mais a síntese, ou seja, a montagem de dopamina e facilita com o que? O pitore do meu hipotálamo, que é a região central aqui, ele busque com mais facilidade criar conexões com outras partes do cérebro para ativar a minha memória. de maneira que pessoas que regularmente praticam exercício, elas conseguem lembrar mais episódios de memória, por exemplo, que tem mais facilidade em acionar o hipotálamo para relembrar dessas situações do que aquelas pessoas que não praticam exercício que são dentárias, digamos assim. E esse é um dos fenômenos muito interessantes da questão da secreção da dopamina. sem contar que ela me ajuda a ter um balanço da dopamina, me ajuda a ter um balanço dos níveis de serotonina no meu cérebro. Como é que isso funciona, professor Matheus? Ora, ela me ajuda a manter os níveis de serotonina, aqui, né, serotonina, por exemplo, e aqui dopamina. Ela faz uma espécie de contrabalanço no meu cérebro. Então, se a secreção de serotonina está muito elevada, o aumento, vai existir também nesse caso um aumento de dopamina, maior concentração de dopamina, que é para tentar equilibrar exatamente essa balança aqui. Se eu tiver muita serotonina e pouca dopamina, eu tenho muito sentimento de fadiga, daquela sensação de lacidão que nós falamos, né. E se eu tiver pouca serotonina e muita dopamina, eu tenho muito estímulo, muita eletricidade, ok? Então, nesse caso, ele ajuda a controlar, a nivelar esses dois níveis, digamos assim. Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. E aí tchau. 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 Tchau.